Antes da pandemia, a gente já tinha um número alarmante, que era de 55 mortes a cada 100 mil nascimentos, mortes maternas no Brasil. E depois da pandemia, esse número ultrapassa 100. São mais de 100 mortes a cada 100 mil nascimentos no Brasil. Estou falando de mortes maternas, então é fundamental termos estratégias de combate à mortalidade materna, infantil e neonatal na cidade de Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto